E olha, agora a gente fala da nossa série Diz Que É Cria, que foi até o bairro que é considerado aí o berço do samba. Quem conta a história de hoje é o Márcio Vanderlei, cria da Estácio de Sá. A minha infância no Morro de São Carlos é a faixa de uma criança de morro, né? A gente tinha aquelas brincadeiras, tudo é pipa, tem onde rodar, bola de gude. Mas na minha casa tinha um alinhamento diferente que era a música. Isso estava em mim. Então a minha infância em si, além da brincadeira, eu tinha aquela paixão pelo som, pela música. Alô, RJTV, meu boa tarde. É com grande satisfação que eu tenho a honra de apresentar esse músico, cria do morro, Márcio Vanderlei. Dizem que o samba cura. E aqui no Estácio nós temos essa confirmação da cura por amor ao samba. Meu irmão Léo. E aí, Márcio. Beleza, meu irmão? E aí, meu cumpadre. Como é que foi, meu cumpadre? Beleza. Em 2006, eu sofri um acidente de carro, né? Sim. Eu já fazia parte da escola, desfilava já pela bateria. Sim. E sofri meu acidente, no qual me tornei cadeirante. E sempre a preocupação no hospital foi sempre pensando no samba. Não pensava na recuperação. Pensava em como eu ia fazer, quando me disseram que eu ia ficar cadeirante, como eu ia fazer para desfilar. Sim. Porque ainda a gente não via muita gente muito deficiente. Uhum. Nas escolas de samba, hoje em dia já tem bastante. Então, quando eu tive alta, que eu me reabilitei, a primeira coisa que eu pensei foi vir aqui no Estácio e ver como eu ia fazer para desfilar. Barato. Então, eu comecei a vir e participar dos ensaios e, pô, graças a Deus, aqui me ajudou muito na minha recuperação. E, para nós, que estamos do lado de cá, ver você assim, com essa alegria, com essa positividade, cara, é um banho de exemplo, de força, de vitalidade, sabe? Para nós, para mim, por exemplo, se eu sou teu irmão Zaço, é alegria sem medição. Eu não tenho nem como te dizer, Léo. De coração. Agora, você no esporte, né, cara? Você é um dos terceiros, acho que é o terceiro no Brasil. É, hoje eu sou o terceiro no que eu faço, é. Mas é assim, cara. É, você vai superando e as pessoas vão começando a entender. E, se Deus quiser, vamos desfilar em 2019, mais uma vez. O samba está um veneno, hein, meu irmão? É, está bom demais. Vamos dar as cavacadas. Vai. Essa aqui é a Práxima El Silva, do nosso fundador, compostor de obras inúmeras, do termo escola de samba. E todo ano fazemos aqui uma homenagem com Batucada, com Baiana, com Velha Guarda. E quem vai falar disso melhor para nós, explicar, que todo ano gera essa festa, o nosso presidente deseário. Não é, meu presidente? Esse é o homem. Esse é o homem que nasceu dia 18 de setembro, né? Isso. E como é que é a festa, presidente? Essa festa é muito ótima. Não é nem boa, é muito ótima. Que é do berço do samba. Isso. Como é do berço do samba, nós vemos com as baianas, com a bateria, com o mestre churvisco, com a velha guarda. E fazemos aqui uma roda aqui e botamos aqui umas flores. Tem que ter a comida, que é a pipa lombeira. Para quem não conhece bem, é um tal de bucho. Bucho com batata. E nós botamos aqui umas flores. A cervejinha dele tem que ter o prato. Meu presidente, e tem uma curiosidade, né? Ele se reunia, Ismael, Bid, Massá, os contemporâneos, se reuniam em frente a uma... Brancura. Se reuniam em frente a uma escola. E aí começou aquela achinha, falando, aqui é uma escola de samba. E esse nome foi tomando parte, foi tomando corpo e virou-se mesmo o nome escola de samba. Mas o fundador foi Ismael aqui no Estado. Como disse o monarco, doa quem doer. Essa é a dona Marlene Povão, nossa apresentadora exclusiva. Não abrimos mão por nada. Essa simpatia, essa elegância. Essa mulher linda, uma senhora linda. É a nossa dona Marlene Povão. Valeu, valeu. Na verdade, 92 no campeonato, você era perdendo a Lada das Baianas. Com 150 Baianas, na Marquês de Sapucaí, rebentei a boca do balão. Ô, sorte. Só estácio de samba. É, gente, é isso aí. A gente somos isso. Estamos aqui, né? Total. Ô, sorte. É, o sorte. E o nosso humor, vamos falar do nosso humor? Era uma festa, né, tia? Era uma festa. Todo lugar tinha um pangolho, tinha uma seresta. Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininha. Mas você tá lindo, tá bonito. Pois é, né, tia? Tá dando certo. Tá dando certo, tudo vai dar certo. Ainda mais com a RJTV aqui hoje, com esse sol lindo, gostoso, maravilhoso. Sol do Carioca, do Brasileiro. Isso, com certeza. Com certeza, né? Tia, assim, o grande barato que a gente sempre fala, né, da nossa escola, do nosso povo, do nosso morro. Do nosso morro. Pra mim, essa era o retrato, essa alegria, essa receptividade, essa simpatia. Verdade, é. Todo mundo sabe o que está passando aqui para a senhora. É verdade, mas nem me vê, o que é que eu vou ficar mais linda, que eu estou preocupada. Não, não pode, é uma coisa que está errada. Eu amo o meu morro, vou te dizer. É o nosso ponto de referência, né, tia? É o nosso ponto de referência ao morro. Se eu estou aqui hoje, agradeço ao morro. Dona Marlene Povão, muito obrigado por esse carinho. Cria do Estácio. Eu só não, você também. Nós dois somos filhos. Ô sorte. Ô sorte. Glória a Deus. Estácio de Sá. Tchau. 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 O que é isso?